Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos, aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje o tema que vamos tratar é o judiciário, a política e o capital. Trazemos esse tema, todo mundo sabe, a nossa universidade passou por momentos bem duros, de grande perplexidade, com a morte do nosso reitor, Luiz Carlos Cancelier, e toda essa situação envolveu justamente a ação da Justiça, a maneira como o professor foi preso, a forma como aconteceu, a espetacularização de tudo isso, o papel da mídia, o papel da Polícia Federal, da Justiça, enfim. Tudo isso nós vamos discutir, obviamente, saindo da particularidade, tentando discutir isso mais num âmbito mais universal. E para isso, nós trouxemos a advogada Lorena Duarte, que vai participar aqui com a gente desse programa, e também a presença do nosso presidente Nildorix. Então, com eles, vamos fazer esse debate sobre esse tema tão difícil de se fazer hoje no Brasil. Lorena, qual a tua avaliação aí, dessa situação toda que nós estamos vivendo, envolvendo o judiciário, que começa aí com esse processo de espetacularização do judiciário mesmo, a partir da operação Lava Jato? Bom, é, o Instituto agradeceu o convite, né, do Iela, do professor Nildo, para estar aqui. É, realmente, a morte do reitor, ela, é um golpe muito forte, né, na universidade, é um golpe de perplexidade também, porque eu imagino que ninguém esperava que uma coisa dessa proporção fosse acontecer. E é um fato triste, porque se trata de uma pessoa, e para mim, especialmente, nunca fui próxima dele, mas era uma pessoa concreta para mim, que foi meu professor, foi diretor de centro durante o período da minha graduação, e também porque isso já era um fato político de grandes proporções dentro da universidade, né. Mas a gente precisa, guardadas, guardado o profundo respeito que a gente tem que ter por, enfim, pelo canselheiro e pelo que aconteceu, é, saber que, e admitir para nós mesmos que a seletividade do judiciário e a seletividade do direito penal, é, ela opera, eles operam todos os dias, né, e a gente tem teorizado, a gente tem denunciado isso há décadas, assim, a gente tem professores aqui no próprio CCJ, que denunciam a seletividade do direito penal ao longo das suas teses de dissertação, e das suas teses, as suas dissertações de mestrado, tese de doutorado, tese de pós-doutorado, militam nessa área, militamos nessa área, nós advogados populares, e, então, que existe, sim, um momento específico do judiciário, porque essa seletividade que opera todos os dias com determinadas classes e determinados grupos, ela, por uma razão política, ela se volta para pessoas que normalmente passariam desapercebidas por essa, né, passariam ilesas por essa seletividade, assim. Então, de certa forma, esse movimento, ele revela uma chaga do sistema penal como um todo, mas revela uma chaga que já está aberta há muito tempo, né. E, na tua opinião, por que motivo o judiciário entrou nessa lógica, virando o seu foco para esse outro grupo que estaria imune dentro dessa lógica da seletividade? Existe a necessidade de você apontar e manter no foco algumas... Enfim, o direito penal, ele funciona selecionando determinados inimigos, né, E a seleção desses inimigos, ela está sempre relacionada com a forma como as forças políticas estão atuando dentro de determinada sociedade. Então, por vezes, ela vai trabalhar no sentido de garantir uma reserva de mão de obra, por exemplo, dependendo de como estiver as relações produtivas dentro daquela sociedade. E agora, enfim, esse processo, ele, de espetacularização e de formação de novos inimigos, né, de novos inimigos da sociedade, quando se volta para políticos, para pessoas que ocupam situações de poder, eu acho que ela tem vários efeitos, assim. Um deles é o de dar a ilusão de que a lei é para todos, né, de reforçar o mito de que a lei é para todos, mesmo que a gente saiba que não é bem assim. É, no caso, a gente sempre tem comentado, particularmente, e eu faço essa análise, que a ação da justiça tem sido equivocada, não só no caso do Cancelier, como foi no caso do próprio Lula, quando foi levado de maneira coercitiva para aquele depoimento, como o caso do próprio Rafael Braga, que aí já está dentro desse grupo, que sempre foi, né, atuou, a justiça sempre atuou dessa maneira com relação a ele. Então, alguma coisa aí que está acontecendo, né? O que é que tu diz disso, Nildo? Bem, o Lédio Rosa de Andrade, que é um amigo querido, contemporâneo em movimento estudantil, também formado aqui, e professor também do CCJ, que foi um dos que se pronunciaram numa espécie de cerimônia de desagrave a Deus ao cal que a universidade fez. mencionou muito claramente que, como membro, como desembargador, como membro do judiciário, ele tinha vergonha, mas como professor universitário ele se sentia orgulhoso. Fazia uma justa homenagem a um amigo contemporâneo de movimento estudantil, com quem tivemos intensos combates, quando o Cal era militante do Partido Comunista, precisamente eu sucedi o Lédio na direção do diretor central dos estudantes, e mostra que essa vergonha que um desembargador tem, um raro desembargador, mostra essa norma do judiciário. A justiça sempre foi uma justiça de classe no Brasil. O que é essa espetacularização que aparece agora? É a mídia como um partido político, diante do colapso do sistema político, diante de uma pauta, de uma agenda elaborada pelas classes dominantes, cujo objetivo é a redução da política moral. Então, na redução da política moral, e diagnóstico burguês, segundo a qual a sociedade vive uma crise de valores, porque ela não pode tocar na crise concreta das instituições, então coloca no mundo abstrato os valores que estão em crise, os valores da família, dos políticos, olha, o que está em crise mesmo é a própria família, os políticos, as instituições concretas, não seus valores em abstrato. A mídia passou a atuar como um partido político, precisamente porque a grande maioria dos partidos políticos estão completamente desacreditados, fazem parte de um sistema corrupto no seu geral. Então a mídia espetaculariza a ação de um judiciário que ela sabe desde sempre que tem uma orientação de classe, os tribunais têm uma orientação de classe. E quando ela ilumina um caso, ela está precisamente ocultando outros tantos. E quando ela ilumina um caso, é sempre, eu diria, que um tribunal das pequenas causas. As transações tenebrosas que são realizadas pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central, por exemplo, são completamente acobertadas pela mídia. Sair 40 bilhões de dólares do Brasil, e no espaço de três meses, nunca mereceu das televisões uma ação espetacular. Embora fosse uma fuga de capitais promovida pelos capitalistas, com a conivência do Banco Central e do Ministério da Fazenda, verdadeiramente espetacular, 40 bilhões de dólares, o equivalente hoje a 120 bilhões de reais, deveria ser objeto da tensão da mídia. Mas é completamente ocultado. Em oposição, outros casos são magnificados, como esse, por exemplo, que o nosso reitor estaria envolvendo numa mega fraude de 80 milhões de reais, o que era falso do começo ao final. Agora, esse sistema político é uma tentativa desse sistema político completamente fraudulento e colapsado buscar uma fonte de legitimidade numa espécie de moral pública difusa. Uma moral pública que tem que ser moralista porque ela em si mesmo é a impotência e ação. Ou alguém acredita que com a Lava Jato, por mais que ela esteja prendendo corruptos, por mais que ela esteja condenando políticos, todos eles que merecem nossa repulsa, alguém pode imaginar que essa ação da Lava Jato vai limpar a corrupção do Estado brasileiro? Eles têm um bordão que organizações criminosas ocuparam o Estado brasileiro, com a nítida e objetivo explícito de ocultar que o Estado brasileiro é uma organização criminosa. toda ela ganha por ações que não são corporativas no sentido de funcionários públicos, que são os grandes interesses corporativos que existem na sociedade brasileira das multinacionais, dos banqueiros, dos latifundiários, dos grandes comerciantes. Então, esse é o centro da cena. Mas é interessante ler esse ponto também que até bem pouco tempo atrás o judiciário atuava discretamente fazendo suas investigações. Hoje, o judiciário avisa a mídia para a mídia ir junto. Justamente é isso que a gente chama de espetacularização. Eu diria que não é que o judiciário avisa, é que a mídia, articulada com os poderes dominantes, com o judiciário, com os setores do executivo e com os setores do legislativo, estão todos interessados em buscar o seu inimigo mais próximo. E não esqueçam, isso iniciou com a ideia de que se um determinado político vulgar como Roberto Jefferson, denuncia alguém, esse alguém será execrado e ele seria anistiado. E aí começou, de fato, algo que a classe dominante sabia que existia, que operava, mas que ela não gostaria que assumisse essas proporções. Agora, o judiciário, ele está aparecendo como uma instância que respeita a justiça, tal como a Polícia Federal e esses órgãos, que a meu juízo toquem problemas reais, mas não merecem a confiança pública, porque nós teríamos que explicar nesse sentido, porque só agora, se os crimes foram hediondos durante a ditadura, se a corrupção é sistêmica, se alcança todos os órgãos, o que fazia o judiciário antes? Calava, era cúmplice, claro, o Supremo Tribunal, claro, a Polícia Federal, claro, todas as instituições calaram durante todos esses anos. Então, veja, por mais que tenha um aspecto positivo, a gente não pode se iludir contra o alcance e as intenções. Tudo isso faz parte de um jogo político que a gente tem que estar atento. É, e também tem um elemento importante que é a miséria do jornalismo, né? Porque, inclusive, o próprio jornalista lá do Rio Grande do Sul, Carlos Wagner, lançou um texto essa semana falando justamente disso, do quanto cada vez mais os jornalistas simplesmente são porta-vozes das fontes oficiais incapazes de investigar com profundidade questões dessa natureza. São questões gravíssimas, como foi o caso que aconteceu aqui na UFSC. Então, fica, simplesmente são porta-vozes, né, da oficialidade. Então, são temas que precisamos conversar. Bom, a gente volta daqui a pouquinho no próximo bloco, tá bom? Fica aí. Olá, voltamos então com mais um bloco aqui do nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo o judiciário, a política e o capitalismo, né? Como é que isso se articula tudo num grande tema que vai sempre a essa luta contra a classe trabalhadora, contra os empobrecidos. E um dos elementos importantes que eu queria colocar para o debate é justamente essa questão do punitivismo, né? Dessa coisa do judiciário que aprisiona, que encarcera, né? Que coloca as pessoas dentro de lugares como esse que o próprio desembargador na sua fala lá durante a sessão solene fúnebre do nosso reitor disse que um dia foi visitar a parte ali da penitenciária onde o conselheiro ficou preso e que ele passou mal, né? E teve que sair dali de dentro. Ou seja, mas mesmo assim a justiça continua colocando gente lá dentro, né? São quase um milhão de pessoas encarteiradas hoje no Brasil sendo que 60% delas sequer tem a sua condenação nesse próprio sistema, né? O que é isso? Por que essa ideia do punitivismo, Lorena? E se tem alguma outra linha no campo da justiça, do judiciário que trabalhe outras questões, né? Que não seja o punitivismo. Bom, são várias as coisas para pensar quando a gente fala disso. assim, existe um punitivismo que inclusive é um punitivismo como a Sabrina Fernandes notou num vídeo que ela fez recentemente prejudificando que existe inclusive um punitivismo no seio da esquerda, né? De acreditar nessa punição como uma forma de espiar o erro. E isso é parte, assim, até certo ponto é compreensível embora seja necessária a autocrítica da esquerda inclusive da esquerda dentro do direito no sentido de que são linguagens que são as linguagens do nosso tempo, né? O direito burguês ele é a linguagem jurídica do nosso tempo. Então, da mesma forma que no âmbito civilista predomina uma noção de que tudo gira em torno de um contrato ainda que esse contrato seja social e essa é a forma é a forma do direito civilista burguês no âmbito do direito penal a linguagem ainda é uma linguagem muito fundada numa ideia cristã mesmo, né? A gente o 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 a professora Vera Regina aqui vai falar disso depois o Alessandro Barata fala disso que é da origem do direito penal dentro do contexto da inquisição da Idade Média na Europa e isso deixa reflexos pra frente, né? Isso é um processo histórico não superado então esse raciocínio geral de que se você errou você tem que expiar a sua culpa é uma ideia que precisa ser superada assim, né? E precisa ser superada inclusive por quem pensa inclusive não principalmente por quem pensa uma uma outra forma outras formas de relações sociais que não passem necessariamente por esse lugar e e bom a a condição das prisões no Brasil hoje, né? Desde desde o advento da lei da nova lei anti-drogas 2006 é isso? é houve um boom de de encarceramento houve um processo de acelerar de aceleração do processo de encarceramento em massa no Brasil houve um aumento gigantesco da massa carcerária no Brasil e e isso leva necessariamente a uma piora das condições dentro da cadeia e essas isso só pode acontecer dentro de um contexto em que a sociedade garanta que isso não vai gerar um desequilíbrio fora, né? Então a cadeia ela vira pra usar as palavras da Carolina de Jesus ela vira um grande quarto de despejo né? e se você tá preso é porque você fez alguma coisa errada né? é o mesmo erro metodológico do Lombroso se você tá na cadeia você necessariamente fez alguma coisa errada você tá espiando os seus pecados tá espiando o seu erro e logo isso te torna um páreo e aí então uma pessoa que também não tem direito de reclamar né? não tem direito de reclamar se você vai parar na sua vitória ilegalmente se você tá preso sem uma sentença judicial porque santo possivelmente você não é e eu eu concordo contigo no sentido de que eu não eu não acredito na prisão como uma instituição capaz de qualquer coisa positiva não acredito na prisão inclusive eu não acredito na prisão pra quem quer que seja sabe? não acredito que colocar um Eike Batista na cadeia vai fazer com que ele saia e se torne um milionário bonzinho não existe isso né? então o que existe é só uma lógica de espiar é uma lógica de vingança também um pouco né? punitivista porque aí vem a história de que tem um caráter pedagógico né? tem um caráter preventivo e um caráter pedagógico a ideia de que quanto mais pesadas forem as penas quanto mais grave for considerado o crime que leva a pessoa a cadeia em teoria menos as pessoas vão cometer aquele crime e isso é uma ideia que vem já desde o século XVIII e que é incrível como ela se mantém e não se comprova né? e se mantém inclusive de novo no seio da esquerda que acha que por exemplo aumentar apenas para determinadas condutas ou criminalizar determinadas condutas vai fazer com que as pessoas não cometam essas condutas né? e a gente sabe que enfim o processo ele é um pouco mais complexo porque ele tem que ter um teor ele tem que ter um caldo popular ele tem que vir de baixo pra ele poder fazer sentido né? é e o senso comum por exemplo costuma apontar o dedo né? como tu falaste tá na cadeia algo fez né? Nildo o que tu dizes disso? bem eu apoio e participo da compreensão da Lorena eu cheguei tarde nessa discussão eu participei no início dos anos 2000 da luta antimanicomial quem lembra os manicômios eram uma aceitação era uma instituição aceitável na sociedade brasileira eu lembro que Inocêncio do Oliveira que era deputado federal do partido da frente liberal era dona de manicômios era desgraça humana colocada lá pra auferir lucros e essa luta vingou no Brasil e os manicômios foram finalmente eliminados como instituição pelo menos como instituição respeitável ao contrário isso desapareceu isso mostra que nós podemos mudar aplicar o mesmo critério que o sistema carcerário brasileiro os meus dados são 720 mil presos no Brasil dos quais 42% tem sequer um processo formado sem falar com a com a desgraça do sistema jurídico brasileiro que condena essas pessoas alguns cumpriram pena já além do necessário tem todo tipo de arbitrariedade na verdade isso não é o seguinte o estado contra o direito eu estou recomendando aqui retomando aqui a tese de punição e estrutura social do livro do Kursch Kirchmeier que é duas figuras da escola de Franck que precisamente inspiraram Michel Foucault tem sempre um pé atrás contra os franceses sempre quando o francês aparece aqui descobrindo alguma coisa eu descobri que sobretudo que é Kursch nesse livro luminoso que é punição e estrutura social agora recentemente traduzido ao português que a rapaziada da criminologia crítica me informou e aí naturalmente caiu por terra toda a desconfiança que a gente já tinha do sistema carcerário seu caráter de classe obviamente sua estrutura racista claramente estabelecida então isso desabou para nós e o João Desmanuel que é um militante do partido comunista lá de Recife me chamou a atenção para um texto antigo da Rosa Luxemburgo eles tinham uma amargada cadeia na Alemanha e aí quando foram liberados a Rosa Luxemburgo escreve em 1918 ou 16 não estou lembrado a data em que ela diz o seguinte bom, nós saímos da cadeia os comunistas revolucionários por força de ação e o povo que ficou lá aquele povo que foi preso acusado de todo tipo de crime contra o que? contra a ordem burguesa contra a ordem estabelecida de maneira arbitrária por tribunais igualmente arbitrários orientados por uma concepção de classe em que a maioria a maior parte a absoluta maior parte dos juízes tem uma inclinação burguesa completa saindo da faculdade de direito formado talhado para tal tem uma vida social nos clubes nos amigos na cidade nos bairros elegantes nos carros que compram nas preferências completamente afeita essa sociedade qualquer coisa que esteja um pouquinho fora da ordem já é merecedor da desaprovação da desconfiança e portanto da condenação mas isso não melhora a sociedade a ideia de que a cadeia melhora ou que vai impor medo basta ver a idade daqueles que permanecem no tráfico o delegado Zacconi lá do Rio de Janeiro que estudou os autos no caso dos policiais ele mostra claramente a cumplicidade do ministério público com os crimes os crimes cometidos pela polícia e quem é o cumplic? o ministério público a polícia não goza de boa reputação nem quando mata bandido bom é bandido morto ela não goza de boa reputação todo mundo teme a polícia entendeu? como e com sobradas razões mas obviamente a gente não olha o ministério público que sanciona todos esses crimes e o Zacconi está chamando a atenção também a partir de uma perspectiva da criminologia crítica precisamente para o fato de que os policiais pobres pretos morrem também então é uma matança dos dois lados a serviço de que? a serviço dessa manutenção dessa bela ordem social o povo entra com a bucha de canhão o sistema passa a impressão de que está atuando de maneira enérgica e a gente sabe os diretores de presídios mesmo os jornalistas com duas moléculas de honestidade que também é um caso raro é um caso raro é um artigo em falta no mercado se fizesse o jornalismo investigativo que você reclama Helene chegariam à conclusão que os presídios estão dominados por organizações criminosas e estas ali todo mundo para um para uma sobrevivência dentro do sistema em condições terríveis de violação completa dos direitos humanos eles têm que se aliar ao crime por uma questão de sobrevivência então o sistema está falido sobre todos agora os meios de comunicação os monopólios de comunicação blindam essa conversa e todos os dias eles dão a impressão na ação espetacularizada da polícia federal de um juiz que quer ser o xerife do bairro eles dão a impressão de que agora sim ninguém está acima da lei ora acima da lei que vá o Eike Batista para a cadeia ou que vá como é o nome do governador do Rio ex-governador do Rio o Sérgio Cabral ou algum político da ordem como a S ou mesmo o Lula investigado isso não toca na classe dominante isso toca nos seus representantes mais vulgares e que serão tragados por essa onda e no seu lugar já tem um conjunto de bons moços por aí para ocupar o lugar com um pouco mais de glamour e destaque mas o sistema quando eu digo que o sistema fracassou ele fracassou o sistema judiciário o executivo e o legislativo o sistema fracassou no seu conjunto é e a mídia também ela incentiva uma espécie de guerra entre os bandidos e a polícia como se os dois estivessem em guerra quando na verdade os dois são vítimas de todo esse processo como tu muito bem colocaste bom a gente volta daqui a pouquinho falando justamente sobre essa questão dos direitos humanos que é um ponto bem importante da gente discutir tá bom? segura aí voltamos então com o nosso programa pensamento crítico uma produção aqui do instituto de estudos latino-americanos da universidade federal de santa catarina e hoje com a advogada lorena duarte e professor nil dolix discutindo o judiciário política e o capitalismo a gente já vai falar do capitalismo pensa não falei que a gente ia falar um pouquinho sobre essa questão dos direitos humanos justamente por isso porque no senso comum a gente vê nas redes sociais nesse processo de ódio que vem se acirrando cada vez mais é comum as pessoas quererem que as pessoas vão presas bandido tem que ser tem que pagar e quando a gente vai ver nas pesquisas que são feitas sobre quem são as pessoas que estão presas quais os crimes que foram cometidos a gente vê que muitos dessas são crimes são ilegalidades são enfim não é um crime coisas que poderiam ter penas alternativas e tal mas ao mesmo tempo como bem lembrou o Maicon agora nós temos aí esses programas na televisão que são esses programas policialescos que vão disseminando essa pedagogia do medo ou seja são esses programas também que de certa forma e da punição né é que levam as pessoas a acreditar que qualquer coisa é um grande crime que tem que ser punido como é que vocês avaliam isso queria que tu começasse agora Nildo é isso quer dizer quando se fala em discutir os direitos humanos a gente é que é vista como ah vagabundo vai defender vagabundo leva pra casa como é que fica esse negócio de direitos humanos nesse sistema judiciário e nesse sistema prisional e no capitalismo pra gente falar sobre isso o capitalismo é absolutamente incompatível com os direitos humanos eu quero recordar aqui a visita de Barack Obama em Havana e teve um encontro então entre Barack Obama e Raul Castro e Barack Obama então levantou o tema dos direitos humanos e foi extraordinário busquem aí na internet vocês vão encontrar essa conversa e Raul Castro diz eu quero discutir a agenda dos direitos humanos nos Estados Unidos por exemplo pra verificar como na potência imperialista mais rica do planeta tem 52 milhões de estadunidenses que vivem de ajuda federal e tem gente que mora de frio e tem gente que tá no abismo do desemprego naquilo que o Jack London chamava lá o abismo social que ele narrou pra década de 30 mas tá lá dentro pra violação sistemática do sistema carcerário dos Estados Unidos o maior do planeta e que é composto basicamente também de pobres e negros dentro dos Estados Unidos muito claramente e que hoje tá a serviço do capital porque eles trabalham de graça bom, aí nem vou falar de privatização dos presídios que já é o suprassumo de uma ordem social perversa liberal e que no essencial o que nós estamos aqui vendo é o seguinte o Estado no Brasil é o principal violador dos direitos humanos esse é o ponto então não é violação dos direitos humanos por exemplo o sistema de saúde criminoso que nós temos acaso não é uma violação dos direitos humanos o sistema educacional terrível que nós temos acaso não é uma violação dos direitos humanos que a maior parte da população não tem acesso a informação e a cultura como é que a canalha que domina o jornalismo brasileiro através de seus monopólios como é que eles não tratam o direito à informação como um direito humano básico numa sociedade que segundo eles é uma sociedade baseada na informação e assim sucessivamente nós poderíamos discutir todos os aspectos da vida social e tiraríamos então essa discussão esse debate sobre os direitos humanos das suas manifestações mais caricaturais ou talvez mais visíveis e discutiríamos na essência ora o sistema capitalista não consegue nem garantir no caso brasileiro agora é contundente o direito ao trabalho e portanto não pode garantir o direito à vida veja como é que esse sistema pode falar em direitos humanos exceto como prática sistemática do cinismo e como manifestação ideológica destinada a ocultar o essencial então eu diria que esse é o digamos a incompatibilidade entre direitos humanos e capitalismo que colocaria num plano histórico geral agora aqui há uma atenção muito maior Lorena que é o fato de que o Estado que seria na concepção liberal representando o interesse geral da sociedade ele está violando sistematicamente o direito do cidadão comum não da burguesia não dos proprietários os proprietários de dinheiro tem o Ministério da Fazenda e o Banco Central os latifundiares possuem o Ministério da Agricultura os industriais e os comerciantes possuem o Ministério do Desenvolvimento e do Comércio mas e nós nós as figuras comuns aquele que vive do seu salário qual é o Ministério que o defende qual é a instituição aqui no Estado nós ficamos sem defensoria pública durante quantos anos nem sequer a defensoria pública então essa canalha liberal que fica falando de um sistema ideal sem observar como é que ele ocorre concretamente é tem um discurso destinado a legitimar uma ordem social cujo peso fundamental e sofrimento recai sobre as costas da grande maioria da população e tu Lorena que inclusive trabalhas dentro dessa lógica de advocacia popular como é que tu observas dessa criação desse consenso sobre a figura do pobre do negro enfim do que luta do trabalhador que é criminalizado nas suas lutas e essa relação entre essas pessoas que acham que isso os direitos humanos são para bandido pegando aqui o gancho do que você falou Nildo os direitos humanos eles tem uma contradição fundamental que é o fato de que só é possível falar de direitos humanos de direitos subjetivos a partir do advento de uma teoria jurídica liberal e que ao mesmo tempo essa ordem jurídica liberal ela é essencialmente incapaz de garantir esses direitos humanos se você for fazer uma pesquisa por exemplo na corte interamericana de direitos humanos feitas todas as ressalvas para o que é a corte interamericana de direitos humanos mas a gente vai encontrar ali alguns gargalos o problema da terra e do território dos casos que chegam ali ou seja das denúncias que passam pela comissão de direitos humanos da OEA e chegam até a corte interamericana e vão a julgamento a gente vai encontrar alguns gargalos um deles é o sistema manicomial o outro que enfim agora em teoria é terminado mas é uma luta que caminha o sistema carcerário a violência policial e o problema de terra e território e o trabalho escravo que foi inclusive o meu tema de dissertação do mestrado a nossa condenação no sistema interamericano de direitos humanos por tolerar ali no Pará e não só no Pará mas enfim e também em São Paulo o segundo dado maior e inclusive na minha perspectiva a questão do trabalho ela é um pouco mais complicada do que isso porque a linha que tem separado depois da reforma trabalhista ainda mais a linha que tem separado o que é trabalho legítimo trabalho assalariado e trabalho escravo ela vai ficando uma zona cinzenta e isso não quer isso não quer dizer que a gente precisa então excluir a ideia do trabalho escravo mas quer dizer que a gente precisa falar sobre trabalho assalariado em que condições o trabalho assalariado está sendo está sendo exercido no Brasil esse tipo de notícia tu não vê nos programas policiais porque eles não vão aparecer no programa policial só aparece o bandidinho ralé aquele que rouba um carro faz um furto e essa é uma questão de direitos humanos também para mim é uma questão central a questão do trabalho no Brasil ela é uma questão central ela é o que é capaz de fazer com que a gente se torne uma nação soberana reorganizar as nossas forças produtivas de uma forma voltada a resolver os nossos problemas a sofrer as nossas necessidades e não para acumular lucro para meia dúzia de fazendeiro e meia dúzia de industrial enfim isso é uma questão de direitos humanos sobre esses programas policiais eles alimentam na verdade várias lógicas que são necessárias para manutenção do sistema penal e não só do sistema penal mas de outros mecanismos de controle o trabalhador que tem aquilo como fonte de informação ele é um trabalhador que vive assustado inclusive porque ele possivelmente está inserido dentro de uma periferia em que o perigo é real perigo é concreto seu filho sai de casa e você tem medo que ele não volte porque ele pode receber uma bala perdida ou se ele for negro ele pode receber uma bala acertada uma bala direcionada para ele pelo simples fato dele ser negro e estar andando na rua à noite isso é uma realidade concreta das periferias no Brasil não é uma uma invenção uma invenção uma agitação da nossa cabeça e aí a gente também começa a pensar o que que leva as pessoas à cadeia o que que leva as pessoas a tudo que envolve a cadeia inclusive a morte da reputação porque acontece isso se o cara ele é preso injustamente ou enfim por ter realmente cometido determinado crime a vida dele e dele pra frente se transforma completamente existe uma morte da reputação dele perante a comunidade perante possíveis empregadores isso compromete a sobrevivência de maneira geral mas esses programas também tem um outro efeito que é o efeito de fazer com que as pessoas se sintam diferenciadas daquelas pessoas que vão presas aquilo jamais poderia acontecer comigo porque eu sou uma pessoa de bem e as pessoas perdem a dimensão de que você não sabe absolutamente nada sobre aquela pessoa que está sendo exposta você não sabe inclusive se ele cometeu tal crime ou não entende? e aí tem um outro elemento que é o elemento do que que leva de fato as pessoas à prisão o discurso do direito penal é um discurso de que você cometeu determinada conduta que é reprovável socialmente reprovável juridicamente e por isso você tem que de novo espiar a sua culpa agora o que acontece é que não são condutas as que são julgadas pelo sistema penal o que são julgadas são as pessoas entende? isso assim uma análise bem breve de jurisprudência da jurisprudência criminal mostra isso muito claramente um bom filho da classe média com uma quantidade considerável de droga ele não vai se considerar traficante porque ele não precisa daquilo para sobreviver ao passo que um trabalhador pobre periférico o Rafael Braga por exemplo a primeira pena do Rafael Braga foi de 11 anos de cadeia pelo porte de 0,06 gramas de maconha e 9 gramas de cocaína então assim é absolutamente irrelevante inclusive a gravidade do que leva as pessoas à cadeia ou não uma outra coisa que é interessante notar é que até o advento da lei antidrogas a maior parte das pessoas estava na cadeia por crimes contra o patrimônio roubo furto e após o advento da lei esse número se inverte completamente 75% das pessoas que estão ali dentro estão presas por crimes relacionados ao tráfico auxiliares ao tráfico e isso também se reflete nas mulheres presas 75% das mulheres presas estão ali por atividades auxiliares ao tráfico e houve um aumento disso se não me engano 500% da população carcerária feminina no Brasil nos últimos 10 anos o que também é bastante preocupante então a gente continua esse debate no próximo bloco segura aí voltamos com o nosso programa pensamento crítico e como sempre no último bloco uma dica de leitura uma dica gorda para vocês aí principalmente pessoal do direito é uma enciclopédia latino-americana dos direitos humanos já que estamos aí falando também de direitos humanos um trabalho muito bacana que foi feito aí organizado pelo professor Antônio Carlos Volkmar que é aqui da nossa universidade Antônio Cidecum e Samuel Radaeli esses três autores conseguiram fazer essa enciclopédia dos direitos humanos latino-americana e é muito interessante para quem está na área do direito mas também para as pessoas que são curiosas do tema então está aqui na nossa biblioteca do Iela e também obviamente pode ser encontrada aí foi editada pela editora da FURB o professor Volkmar que é nosso companheiro aqui também do instituto então nesse último bloco eu queria que vocês me respondessem essa pergunta a gente estava falando aí sobre prisões e tal nos Estados Unidos já é a prisão já é privatizada e a gente tem visto também agora com essas ondas de migrações os próprios centros de atendimento aos migrantes que se transformam em campos de concentração praticamente prisões e que transformam essas populações em possíveis presos justamente para alimentar essas prisões privadas como é que vocês veem isso e também como um segundo tema para encerrar o nosso programa é se mudando o judiciário muda o sistema capitalista ou se é o contrário quer dizer esse sistema que é uma máquina de moer gente é que tem que ser destruído para que mude toda essa estrutura Lorena Bom, com relação às prisões a perspectiva de privatização das prisões no Brasil eu acho que é um dos elementos que mais me preocupa e mais me assusta como advogada popular e como enfim alguém que procura atuar no campo popular porque você submete o encarceramento que já é uma lógica perversa a uma lógica ainda mais perversa que é a do lucro então você cria um sistema de produtividade quanto mais pessoas presas mais algumas pessoas vão lucrar com isso e isso tem reflexos perversos assim no âmbito social nós pessoas comuns que estamos todos enfim à mercê e não temos poder econômico nas mãos não temos poder nenhum nas mãos e que podem virar guardadas as proporções de mais e menos mas que estão enfim à mercê desse sistema eu acho inclusive que esse aumento do encarceramento em massa no Brasil ele já acena para esse sentido já acena para você tornar um problema uma bolha que cresce até que vai chegar um determinado momento em que não a única coisa que a gente pode fazer a respeito para resolver o problema da população carcerária que está além do que o Estado pode cuidar é privatizar então é uma perspectiva que me assusta muito e com relação ao mudar o judiciário mudar o capitalismo é sempre um problema muito complexo de entender e existem pessoas na esquerda do direito e da ciência política que estão embrenhadas nessa tarefa estão empenhadas nessa tarefa mas a própria ideia de judiciário a ideia de três poderes a ideia de que direito e política nem sempre estão juntos o que eu acho sempre muito curioso porque afinal de contas eles os políticos estão ali acho que às vezes algumas pessoas se esquecem mas eles estão legislando eles estão fazendo leis que nos vinculam e nos obrigam a todos e fazendo política portanto e fazendo política portanto então separar o direito da política é sempre uma uma tarefa artificial ao meu ver assim né pra mim pensar em mudar o capitalismo não necessariamente passa por mudar o judiciário ou mudar o direito mas mudar a própria ideia da relação entre três poderes que se contrabalanceiam e se ordenam entre si porque isso é parte de um discurso jurídico de um discurso político que é recente e ele é tipicamente burguês então ao meu ver o que a gente precisa é nesse momento nós do campo popular precisamos nos valer de todos os instrumentais que estão ao nosso alcance direitos humanos são isso nesse momento direitos e garantias fundamentais e mas pra além disso ter a perspectiva de que uma superação do capitalismo passa por uma outra concepção de direito inclusive se questionar se vai haver direito né se vai haver direito ou não ou que tipo de direito vai existir se o que vai existir vai ser chamado de direito após um momento de superação do capitalismo Nildo e tu o que me diz a Lorena está propondo aqui na prática a revogação das leis da gravidade pro processo muito liberal né claro que é a harmonia independência dos três poderes olha eu que a Venezuela já avançou um pouquinho com mais dois poderes não eu fico grato eu estou participando disso claramente mas observe que há uma ingenuidade a consciência ingênua aqui entre nós ainda campeia solta porque o que as pessoas dizem Lorena olha a política está sendo judicializada há uma judicialização da política e uma politização do judiciário como? se ambos são poderes políticos ambos fazem política desde que nasceram e nasceram para fazer política e nasceram como ato político de organização do Estado que não está aqui para defender o bem comum que está aqui para defender um Estado de classe muito claramente estabelecido é duro para essa gente admitir isso e é duro para muita gente boa admitir isso porque tem que admitir que não tem o bem comum o bem geral numa sociedade atravessada pela contradição de classe e é difícil porque tem que conceder razão a nós marxistas críticos porque essa sociedade está atravessada pelo privilégio e as instituições têm um caráter de classe quanto à privatização dos presídios que com esse governo liberal e corrupto de Temer tudo indica que pode avançar eu lembro quando ocorreu o massacre de Amazonas e eu vi as entrevistas de Luiz Carlos Való um juiz que participa da criminologia crítica e depois estudando um pouco a matéria observando com mais cuidado porque não era um estudo o que eu vi vários desses presídios já estão sob a administração privada e precisamente foram objeto da maior fraude na produção de alimentos nos contratos etc mas ainda apareceu um dado mais perverso quando um presídio é privatizado a sua administração a supervisão continua sendo do Estado e nesses casos concretos que a mídia não ilustrou com a devida necessidade e com eloquência que deveria ter dado é que essa administração privada violava as regras mais elementares dos contratos entre o Estado e a empresa privada e o Estado não fiscalizava e o secretário de segurança em geral era deposto logo depois que a crise se estabelecia a crise quer dizer a matança generalizada dentro dos presídios então a consciência liberal que parece não ser responsável por isso ela supõe que ali tem um problema no sistema carcerário mas o sistema carcerário no seu conjunto é uma podridão só e a privatização não elimina nenhum de seus males ao contrário nós já temos aqui no sistema penal brasileiro uma parte dos presídios privatizados e a resposta é pior ainda que a administração pública agora imagine todas essas instituições o Lorena e a Leite submetida a uma austeridade fiscal ao corte sistemático de verbas as universidades agora não tem mais orçamento para terminar o ano de agora até dezembro as universidades estão secas não tem orçamento a taxa de investimento é baixíssima o custeio ficou 70% e o valor deu hoje que diminuiu 97% as políticas públicas e se agregar isso na cultura na ciência na tecnologia na educação na saúde nas cidades no controle ambiental em todas as áreas então imagine qual é a instituição que pode funcionar se ela está quase submetida a um regime de guerra fiscal nenhuma funcionaria já em condições chamadas assim normal são incapazes de funcionar e sobre essa guerra de classes que é metido sob a forma de uma austeridade fiscal contra os interesses do povo menos ainda de tal maneira que fica claro que as instituições já eram podres no período de abundância e são mais apodrecidas no período de austeridade só tendem a piorar e a única saída que os liberais têm é privatizar como se as empresas privatizadas do Eike Batista se transformaram em mais transparente depois que ele tomou conta de empresas estatais como se o Estado mesmo na sua negociação de privatização nós temos um capítulo escuro que o jornalismo investigativo não exerceu sua vitalidade que é o sistema de privatizações e a corrupção generalizada então o jornalismo nosso o dominante no Brasil ele investiga o ato de corrupção da merenda escolar da prefeitura de Pina ou de Videira ou de Caçador mas esse é um primeiro nível agora já no segundo nível que são as privatizações que foram assalto ao Estado não há investigação uma que outra notícia sobre irregularidades etc e sobre a gestão da dívida pública o câmbio e o Banco Central aí mesmo o silêncio é completo pra não dizer cumplicidade o ocultamento é completo então essas saídas privatizantes obviamente não resolve mas a classe dominante quando ela tem uma oportunidade como uma crise nessa ela não vacila em ir até as últimas consequências e nesse caso quando eles vêm com tudo o que está dizendo pra esquerda pras forças populares pra aqueles que querem uma vida diferente é dizer nós temos que ir por tudo então já vamos encerrando o nosso programa e lembrando que nós começamos falando sobre toda essa polêmica que envolveu a decisão da justiça aqui de Santa Catarina com relação ao nosso reitor e toda a tragédia que aconteceu lembrando isso que a própria Lorena nos mostra que todos nós estamos aí vulneráveis a esse tipo de situação então que as pessoas que saem gritando por aí eliminem eliminem matem matem pensem um pouco sobre isso porque o Estado pode chegar na casa da gente a qualquer momento por qualquer motivo burlando todas as regras então eu queria encerrar convidando a comunidade pra visitar a gente nós estaremos com o estande do nosso Instituto de Estudos Latinoamericanos na CPEX a 16ª edição da CPEX que é esse seminário que mostra todo o trabalho de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina nós estaremos lá tem muita coisa legal pra ver do nosso Instituto dá uma passadinha ali na Praça da Cidadania onde estarão os estandes e conheça um pouco também do nosso trabalho tá bom? e a gente volta um grande abraço tchau 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 tchau